Aí galerinha, ó Máquina fazia 3 semanas que tava aí parada no pátio Veio bombista, veio mecânico, veio de tudo aí Não fez ela pegar Vai meter o óleo de dito na boca É a que é a Soprou na admissão Já era Tá trabalhando, vamos vir pra sombra aqui Aí ó, a máquina tá coisa linda Cortou a naturalidade dela Aí Olha que mercadoria Só que também é o canudo de fumaça O bombista mexeu na bomba Provavelmente ele deve ter erguido a pressão do óleo dela Vai ter que fechar um pouco agora Senão vai ficar esse canudo aí Mas a questão de não pegar O mecânico veio e falou que era motor Tinha que tirar o motor fora que tá com o anel fraco O bombista falou, é motor E o dono falou, não, não é possível Máquina parou trabalhando, moço Fogou na chave Não quis pegar mais Aí nós veio, né, tá sem spray Óleo de dito na boca, ó Soprou, acabou Pega na hora Isso aí chama purgar Dá uma purgada, né Olha lá, a verdona também tá pronta Mas meteu a Meteu o anelzinho que tava vazando Então a verdona, o anelzinho Essa aqui não pegava Nós já fez pegar Problema resolvido Agora é só ir embora com o dinheiro no bolso Então tá aí, ó Os equipamentos do Souza Até a planagem Vamos tentar fazer uma propagandinha aí Pra nós ver se nós ganha uns royalties Galerinha da graxa Olha aí a galera Olha o doido lá no meio da máquina Sai daí, doido Sai daí, moço Que te passa em cima, rapaz Beleza, galerinha? Ô doido Fala aqui pro povo Como que nós deu a partir nela Partir e deixa a boca de óleo de passe, ó Pela tu escapa Pra bicha pegar Sorta a mangueira do purificador Mas enche a boca mesmo E um dá a partir do outro Sobra, hein Tem que pegar Beleza, galerinha? Tchau, obrigado É isso aí É nós na roça Tchau, tchau